Obrigado. 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 Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. On behalf of the Athletic Director, Mr. Greg Whitman and Principal Dan Charlin, I would like to welcome everyone to Frontier High School and Laren's Jody's Athlete Fields. Tonight, our contest features the visiting Clarence Red Devils versus your very own Frontier Varsity Lady Falcons. Please be advised that New York State law prohibits the use of tobacco products by all persons regardless of age, within school buildings and on school grounds. Ladies and gentlemen, would you please rise, remove your hats, as we honor America with the playing of our national anthem. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Amém. 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 Obrigado. 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 . 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 Vamos lá, boys. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, boys. Vamos lá, boys. Vamos lá, boys. Vamos lá. 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 Bom, 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 vamos lá. Obrigado. 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 10. 11.10. . 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Alright, good job! Yeah, Alan! You ready? Give him something! Alright, nice! Go! Oh! Alright! Give him the right comment. Youで! Go! Obrigado. 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 Don't get open. 想像. Gost... Get there. Keep going. All right. Let's go. Set it up. Nice work. Nice work. Nice work, guys. Nice work, guys. Whoo! Whoa! Whoa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?